Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificação para você ficar atento aos próximos vídeos. Vamos precisar de 3 xíngeres de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento biológico, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar. 1 ovo e 100 ml de água. Primeiro vamos colocar nosso fermento para hidratar. Mexe. Vamos acrescentar o sal e o açúcar. E 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Vamos misturar. Vamos acrescentar o ovo. Vamos acrescentar o ovo. Vamos colocar o nosso fermento. Água. Agora é só dar um ponto. Vamos acrescentar o ovo. Vamos ativar o grudo, batendo aproximadamente um minutinho. O ponto da nossa massa. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Já descansou. Agora vamos abrir a nossa massa. Vamos abrir. Vamos dividir em dois pedaços. Essa parte vamos abrir. Agora simplesmente vamos enrolar. Vamos unir. Vamos com a ajuda do dedo fazer isso. Na forma vamos passar um pouco de farinha de trigo. Vamos colocar nossos... Vamos deixar descansar aproximadamente 40 a 50 minutos. Vamos precisar de uma pitada de sal, duas colheres de sopa de óleo vegetal, cebolinha, um dente de alho e uma gema e duas colheres de creme de leite. Vamos misturar. Vamos acrescentar no óleo. Vamos pincelar. Vamos colocar a cebolinha e ter um coentro, tá gente, também. E uma pitada de sal. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos fazer novamente assim, com os dedos. Vamos colocar. Vamos colocar. Olha isso, gente. Vamos levar no forno 220 grau aproximadamente 15 a 20 minutos. Resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Demete. Vai ficar assim. É isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até o próximo. Tchau, tchau.